O fim de semana foi de polêmica no futebol norte-riograndense. Isso porque enquanto as equipes se preparavam para entrar em campo pela Série C, pela Série D do Campeonato Brasileiro, um assunto tomou toda a repercussão não só do Estado, como também no país no cenário esportivo. Isso porque o América se preparava para encarar a equipe do Afogados de Pernambuco ainda no sábado, mas sem contar com a presença do seu técnico, Edson Vieira. Edson foi anunciado ainda nessa última semana como o novo nome do América após a saída do Leandro Senna, que voltou a ser auxiliar. Edson só não poderia estar na beira do gramado porque não foi regularizado a tempo no boletim informativo diário, o BID da CBF. Quando precisaram de toda a documentação necessária para isso, um documento faltou, o de comprovante de vacinação contra a Covid-19. Aos 56 anos, o técnico Edson Vieira sequer tinha tomado uma única dose da vacina contra a Covid-19. A primeira dose, por sinal, ele tomou no sábado, no mesmo dia em que o América iria atuar pela Série D. Assim, ele teria que esperar pelo menos 14 dias para conseguir representar a sua equipe de dentro do gramado. Enquanto isso, teria que ficar na arquibancada acompanhando de longe. O América acabou perdendo de 1 a 0 para a equipe do Afogados. Isso realmente foi até um certo vexame, mas vexame mesmo foi toda a repercussão nacional do assunto. Logo após a derrota para o Afogados, o Edson Vieira comentou a situação em coletiva de imprensa. Claro, a imprensa questionou o motivo dele não ter tomado vacina contra a Covid-19. Segundo ele, tinha razões de genética familiar e, além disso, ninguém teria colocado uma arma na sua cabeça para ser obrigado a tomar a vacina. E ainda finalizou dizendo, não me coloque nesse papo de vacina. Logo após isso, a repercussão foi ainda pior. E no domingo, o América comunicou a sua saída em comum acordo, como chamam, do clube natalense. De toda forma, um novo técnico já foi anunciado. Por sinal, João Brigatti, esse que chega para comandar o alvirubro natalense, tem até mais histórico em equipes nordestinas. Mas, ainda assim, o América vai precisar limpar os seus bastidores, tendo em vista que a contratação de Edson Vieira não foi de nenhuma forma bem-vinda. Não foi bem-vinda pela torcida, nem muito menos por aqueles que imaginavam que ele poderia reverter o quadro de crise. Isso só comprova que o América também foi displicente na sua contratação. Agora, trouxe o João Brigatti, tudo bem, segue o jogo. Mas fica a lição não só para o América, como também para as demais equipes. Que na hora de contratar qualquer profissional que seja, deve conferir o comprovante vacinal. Porque Edson Vieira não foi só displicente com a sua saúde, mas também foi displicente com a sua saúde, a saúde coletiva e mais, com a sua própria profissão.